Música Olha aí Adriano Estou mostrando que tem que mexer farinha também, olha Olha Alexandre, Renata Marcela Adriano Melzinha Melzinha vindo aqui, Belzinha, olha Olha a vovô mexendo farinha, olha Manoel, Manoel Manoel Antônio também, olha Ainda aí, olha Farinha Aqui Marcelinho, olha Se mandar para tu ver Estou deixando farinha, olha Marcelinho Colatino Seu Edson Colatino Olha aí, olha Essa família abençoada de Deus Gerano Gerano também, olha Jona, aí Jona, está deixando farinha, olha Olha Vindo aí Coisa boa Troca no final E aí, ae Jona, uma boa viagem aí O sítio lá A minha viagem, o sítio que eu fiz, essa viagem para lá A Maria fica na lembrança para toda a vida Nós estamos esperando Já passou Esperando Esperando Primeiro, né Dormir Já um mês Dormir A minha dorminha vai vir da Itália A minha sobrinha acabou com a Itália Ela é carinha Isso é rápido Já está seca Água O senhor pega o de coco Cadê? Eu vou buscar Pega o de coco Tem um congelador Um coco